A batalha de Avejaneda O Cruzeiro podia perder por uma diferença de até 3 gols que garantia o título Aos 41 do segundo tempo o juiz marca este pênalti duvidoso Cláudio Garcia bate forte e define o placar Racing 1, Cruzeiro 0 O resultado irritou os 32 mil torcedores que lotaram o estádio Alguns deles invadiram o campo para estragar a festa brasileira O Ponta Renato Gaúcho chegou a ser agredido Mas nada podia tirar o brilho da conquista que tomou conta das ruas de Belo Horizonte A diretoria do Cruzeiro distribuiu chope durante toda a madrugada Os bicampeões da Supercopa chegam hoje às 4 da tarde E vão desfilar em carro aberto pelas ruas de Belo Horizonte A diretoria das ruas de Belo Horizonte O Camarotero que faz Anet pie de Belo Horizonte Anet pie de Belo Horizonte Demوا